Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3 reduz sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada a mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende o seu horário agora pelo 0800 888 3211. Não é revisional. É Nacional G3. A Polícia Federal realizou uma grande operação em Maceió nesta quarta-feira. Os detalhes você confere a partir de agora na reportagem de Watson Correia e Enio Cirilo. O convênio deixa a sede da Polícia Federal em Alagoas para cumprir mais uma operação. As viaturas seguem pelas ruas de Maceió, despertando a atenção das pessoas. O primeiro alvo a ser cumprido é nesta unidade de saúde que atende crianças com câncer. O projeto Casa da Criança, que faz tratamento oncológico pediátrico, que funciona no bairro do Farol, recebeu quase 50 cestas básicas e kits de higiene pessoal. É uma ação muito bem-vinda para a instituição, aqui para o hospital, porque a gente recebe pacientes com vulnerabilidade social. E essas doações, tanto de kits de higiene, que para a gente é muito bom, porque a gente trabalha a parte educativa, então eles podendo levar esses kits de higiene para casa, é uma extensão dos cuidados que a gente tem aqui no hospital. E também as cestas básicas, porque eles estão em situações de vulnerabilidade social. A ONG, em busca de sorrisos, é quem vai ficar responsável pela distribuição dos donativos. A ONG atende mais de 50 crianças com câncer em nosso estado. Além de serem crianças que estão no tratamento contra o câncer, são crianças e famílias carentes que também precisam muito do nosso apoio nesse momento tão difícil, essa atual conjuntura que estamos vivendo, que é essa pandemia do Covid-19. Todo o material para doação foi arrecadado por policiais, delegados e servidores da PF. No total, esse material arrecadado superou mais de uma tonelada de material doado, principalmente por servidores internos da Polícia Federal em Alagoas. Também foi lançado hoje pela PF uma campanha que visa ajudar o armazenamento do leite materno. Hoje a gente lança também a campanha do pote de vidro com tampa de plástico, para que a gente possa fazer as doações desses potes de vidro com tampa de plástico para os bancos de leite do estado. E são necessários para que o leite materno seja devidamente armazenado e controlado pelas entidades que fazem esse trabalho. A Polícia Federal, graças a Deus, é a nossa parceira nessa luta. E aí não só no tempo de pandemia, mas a Polícia Federal sempre está conosco, nos ajudando, ajudando sempre essas famílias no que é necessário. Além da Casa da Criança, outras instituições receberam donativos, como o Lar dos Idosos Francisco de Assis e o Abrigo de Idosos Mãe das Graças. E se você quer ajudar a nova campanha da PF, pode fazer sua doação do pote de vidro com tampa de plástico na sede da Polícia Federal, localizada no bairro do Jaraguá, aqui em Maceió, no horário comercial de segunda a sexta-feira. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras notícias e as nossas reportagens você confere nas redes sociais da TV Ponta Verde. Eu te desejo uma maravilhosa noite de quarta-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite, se Deus quiser. Vamos juntos, eu e você? Tchauzinho, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho